O Jornal Ipanema É uma audiência grande lá no rádio E a gente continua essa conversa aqui Raul, a gente começou a conversa no rádio Do mesmo modo que eu quero conversar aqui É te perguntando que lição você em particular Ou o homem público no geral Tira desse primeiro ano do governo Crespo Um ano que fica marcado na história da cidade Como o primeiro prefeito caçado Ele retorna a via liminar O mérito dessa caçação A gente não está na mão da justiça Não sabe quando vai E ele está lá sob efeito de liminar como prefeito Que lição se tira disso? Eu acho que a lição que se tira é que De fato o movimento das mulheres aí vem para ficar E nós temos aí Um futuro em que O respeito A questão feminina Ela está colocada na hora do dia Que é o pivô da crise É claro que você tinha ali uma questão em relação A validação de documentos Certificados de formação escolar De uma assessora Mas a questão só ganha A repercussão que ganha Quando existe aí um desrespeito A condição da mulher No caso a vice-prefeita já ganha um coutinho Com a frase lapidar Vai ser vice-prefeita em sua casa Dita pelo prefeito Crespo Isso criou uma comoção na cidade Mas não cria uma comoção à toa Cria uma comoção porque já existe uma base social No meio das mulheres Através de movimentos sociais populares Através de organizações sindicais Através de reuniões familiares Em que a questão da mulher É debatida hoje Com muito mais frequência Do que não era Como era antigamente Vamos lembrar aqui As pessoas que acompanham Foi tema de uma redação do Enem Há alguns anos atrás A questão da violência contra a mulher Então de fato Eu acho que essa é a grande lição De que o homem público Ele tem que estar Em sintonia com esse processo Que não dá mais para diferenciar A vida pública Da esfera privada Em que pese Tudo que aconteceu ali Foi no ambiente público Mas Há anos atrás Se acontecesse Há anos atrás Talvez não teria dado A repercussão que deu Porque há anos atrás Mas se entendia Que desrespeitar uma mulher Era uma questão comum Porque de fato Nós vemos uma sociedade machista Quem ainda tem o poder São os homens Mas isso está mudando no Brasil E é bom que mude É excelente que mude E eu acho que fica Essa grande lição De que o homem público Ele tem que despachar Tem que receber as pessoas Tem que assinar decretos Mas tem que também Ser um exemplo Na sua condução pessoal Isso é muito importante Acho que fica aí Essa exigência Em relação ao cargo Para o futuro Você coloca um ponto Que eu ao longo de todo Observando toda essa questão Eu não tinha dado Esse valor que você está dando Claro que eu reconheço Essa força E esse movimento das mulheres Mas eu entendi Que o que aconteceu Com o Crespo E que como você vê Não aconteceria anos atrás Nem tanto pela força E a organização das mulheres hoje Mas Principalmente Pelo fenômeno Das redes sociais Que elas sim mudam Transformam O acesso Daquele cidadão comum Aquilo que acontece Nas esferas de poder No palácio Como aconteceu aí No sexto andar Do palácio Você acha que a força Da mulher Ela ainda Se sobrepõe A essa mudança Cultural Que as redes sociais Impõem Na sociedade Sim E é uma coisa Que mudou a mentalidade Né Deda É uma coisa É A gente está no meio do fenômeno Então é difícil Perceber isso Mas teve uma mudança De mentalidade No meio dos homens Mas sobretudo No meio das mulheres Uma coisa que era vista Como normal Há 20 anos atrás 25 anos atrás Hoje não é mais vista Como normal Não é um desrespeito A uma mulher Antigamente se achava Que apenas violência física Que era uma questão Hoje não Hoje é violência verbal E já se sabe Por estudo Inclusive Que pode ser muito mais Agressiva a mulher Do que Às vezes até Do que uma violência física Então de fato Essa é uma situação Colocada Teve uma mudança De época Uma mudança De pensamento E o que aconteceu Na prefeitura Na minha visão Acho que Isso está muito claro Na minha cabeça Só teve a repercussão E acabou Que tendo Todo esse Vamos dizer Esse empuxo social Porque teve uma mudança De época E aí você tem Um personagem Que tem uma mentalidade De uma outra época Num período Em que você tem Um outro entendimento Em relação A questão das mulheres E aí veio Essa repercussão toda E tudo que aconteceu Agora fica a lição Isso é importante Que a gente O homem público Ele precisa se ater A essas questões Estar sintonizado Com a sua época E a questão do respeito Ela é sempre muito importante Está certo Raul A gente está ao vivo A Ana Maria Está assistindo a gente Um abraço para a Ana Maria Ela fala Raul Marcelo Para prefeito O Eire Centurion Junior Ele diz o seguinte Que a questão Do botão do pânico Prometida na campanha Pelo Crespo Tirou muito voto seu E o Ronaldo Guerreiro Da Luz Ele diz que é a questão Da feminilização do mundo Esse fenômeno Que a gente está passando Eu queria aproveitar Essa pergunta aqui Do Eire Centurion Junior Ele diz o seguinte Que o botão do pânico Tirou muito voto seu O Crespo fez Um volume muito grande De promessas De compromissos Você na sua medida Também fez os seus A minha questão É essa Você perde a eleição Você respeita lá O resultado das urnas E na oposição Tem esse compromisso De um ano depois Olha o que foi prometido Olha o que foi feito É isso É isso que eu falo Esse é o planejamento Inclusive em relação A botão do pânico Tem uma coisa curiosa Porque eu sou autor Da lei do botão do pânico Estadual Que foi inclusive vetada Com o governador Argumentando que tinha Um problema técnico Para implementar a lei Uma coisa que já está acontecendo Em vários estados Eu levantei essa questão Aqui no estado de São Paulo E isso veio para a campanha E foi bom que viesse para a campanha Através da vice-prefeita Jaqueline Coutinho Que dizia isso na televisão E eles Você vê como é que é Eles tinham o estudo De que isso dava apoio Só que era uma coisa Da boca para fora Porque depois nós vimos A forma que o prefeito Conduziu Quando essas questões De gênero Se colocaram na sua frente Lá no sexto andar Ele não pensou duas vezes Em ter uma postura Antiética e machista Inclusive de humilhação Em relação à vice-prefeita Então mas o dado concreto É que isso veio para a campanha Tinha o debate Sendo o botão do pânico Eu tenho a lei E essa é mais uma das propostas Que nós vamos fazer a cobrança Inicialmente o planejamento nosso Enquanto oposição Que isso que se espera da oposição Não se espera da oposição Desestabilizar governo Não reconhecer as urnas Entendeu Ficar com agressões fortuitas O que se espera da oposição É que a oposição de fato Faça um diagnóstico Do que foi colocado na campanha E que cobre que aquilo ali Seja executado E inclusive durante a execução Que faça também a fiscalização Para que a gente Possa ter aí um respeito Ao erário público E por aí vai Vocês vão respeitar 12 meses É isso? A ideia é 12 meses Por quê? Porque teve uma descontinuidade E você lembrou bem São 42 dias Então se nós fizéssemos agora Em dezembro O que seria argumentado Pelo governo De que olha Não temos nem um ano de governo Então a ideia nossa É esperar ao fim dos 12 meses Para fazer esse balanço Que eu acho que vai ser Uma coisa muito interessante Inclusive para a cidade Porque nós vamos poder Recapitular aí Fazer uma lembrança coletiva De tudo que foi colocado Na campanha E saber de como é que anda Tudo isso Inclusive botando pânico Que eu vi pela imprensa Que tinha uma discussão De ser implementada em Sorocaba Nós vamos saber Como é que está Como é que não está Segundo o diário de Sorocaba São pouco mais de 300 promessas Que foram feitas na campanha Compromissos que foram assumidos Então enquanto oposição Nós vamos também Fazer aí uma cobrança pública Em relação a tudo isso Que foi colocado O Renato Antunes Também está acompanhando a gente Aqui ao vivo No Facebook E ele faz uma Colocação Em tom de ironia Que você reapareceu Um ano depois Você reapareceu As pessoas Elas têm essa sensação Que você aparece na campanha E depois você some Qual é o seu sentimento Em relação a quem se manifesta Aparece aqui no programa Sorocaba tem várias rádios Eu estou sempre nas rádios Em Sorocaba Não vou mencioná-las aqui Mas rádio tem até Estou na televisão Na TV comunitária Três vezes por semana Elas são três horas por semana Prestando contas Discutindo os temas Da nossa cidade lá Num programa que chama Raul Convida A gente chama especialista Para discutir os temas municipais Inclusive nacionais também Estou na tribuna da Assembleia Toda semana estamos lá E nas redes sociais Todo dia No Facebook Youtube Todo dia Para quem quiser conversar Com a gente Então a gente tem uma presença Forte Eu tenho quase 40 mil pessoas Na minha rede social Só no Facebook Então quem quiser Seguir nosso trabalho lá É só se conectar lá Dar uma curtida Mas você tem esse tipo de Combrança O que acontece Na verdade Eu já estou bem A gente vai envelhecendo E vai entendendo melhor Como é que funciona a sociedade Você tem estratos sociais Que acompanham a vida pública Todos os dias Eu conversei inclusive Com gente que tenta Entabular isso aí Que diz que é em torno De 20, 25% Países desenvolvidos Chega até a 50% No nosso caso aqui do Brasil Mas eu acho que o Sorocaba É mais Mas então Essas pessoas que acompanham A vida pública da cidade Acompanham Inclusive estão lá Na rede social Acompanham as rádios Acompanham o debate público Sabem que nós estamos presentes Na discussão todo o tempo A gente não sai E agora quem acompanha menos Tem essa sensação De que a gente está ausente Porque só vê Só tem contato com a política Na época da eleição Através dos panfletos Ou do programa eleitoral Mas é uma situação Que a gente respeita Entende inclusive Entende até As críticas Então Só vou sugerir Ao nosso amigo Que falou Que entrar lá na rede social O Raul É só escrever Raul Marcelo Que dá para ver Todo o nosso trabalho Inclusive o dia a dia Do mandato Tudo que nós estamos fazendo Onde eu estou Onde eu não estou Reunião Visita que eu estou fazendo Mas eu entendo Essa situação E é Até porque tem gente Também na vida Vamos ver Que não gosta de política E tem que respeitar A pessoa que Às vezes que assina um jornal Que só gosta dele É o esporte Segurança pública Então Tem que respeitar Mas não é verdade Que a gente não está presente Aí sempre Raul A gente tem Você falou Dessa questão De onde você está presente Seus seguidores E a gente Na Câmara de Vereadores Amanhã Que é quinta-feira Vai ser votado Um projeto de lei Onde a Câmara Reajusta o salário Reajusta não Ela repõe a inflação De 2016 Dos 250 servidores Da Câmara Consequentemente Reajusta Em 6,29 O salário Dos vereadores E aí Há uma pressão Muito grande Em cima da vereadora Do seu partido A única parlamentar Do pessoal Na Câmara Fernanda Garcia E a Fernanda Garcia Então ela absorve Essa manifestação Dos funcionários públicos Da prefeitura E ela que tinha Concordado com esse aumento Ela muda de ideia Ela fala assim Olha Deixa o aumento Para os funcionários Mas os vereadores Entendem que só deve Ter o aumento dela Quando tiver O do funcionário Público da prefeitura A gente está falando 250 funcionários Da Câmara E 13 mil funcionários Atrelados Ao poder executivo Seja diretamente Da prefeitura SAI, URBIS Parque Tecnológico A minha questão É essa Que ponto O político De estar suscetível A essa pressão Daqueles que acompanham O mandato dele O político Como liderança Que é Ele tem também Essa função De muitas vezes Ir até contra A corrente majoritária Da sociedade Como líder Que está chegando Lá na frente Que está vendo Às vezes Ou por intuição Ou por estudo Questões que vão Se desendar O que vão acontecer Lá na frente Ele tem essa obrigação Muitas vezes De fazer o movimento Contra a corrente Já fiz várias vezes Isso Você tem uma opinião Pública que está Favorável a um assunto Só que você tem Uma convicção E tem uma Uma ideia De que aquilo ali Está equivocado Você vai na contra a corrente E a vida que segue O debate que segue Depois a história Vai mostrar se estava Certo Se estava correto Então o político Tem essa obrigação Enquanto político Enquanto líder Popular Referência Na nossa sociedade Não é mais o caso Da Fernanda O que aconteceu Concretamente Foi mais uma Sensibilidade Porque de fato Existe um represamento Da reposição Da inflação Dos servidores públicos Nos últimos anos E a Fernanda Ao tomar contato Com os servidores Pelo menos O argumento Que ela me trouxe Foi o seguinte Olha Vai ficar muito ruim E está pegando Muito mal No meio dos servidores A ideia De que os vereadores Vão ter reajustado Seus salários Que os vereadores Tem um salário Se você olhar O piso Da prefeitura É de torno De dois mil reais Então é uma diferença Bem grande Com o vencimento Dos vereadores Então E como O mandato dela Apoiou bastante Essa luta Dos servidores Pela reposição salarial Tem uma ligação Muito forte Ela Quis fazer Esse gesto De solidariedade Que eu acho bacana Inclusive É uma opinião No mandato dela E ela vai expor Isso na Câmara Municipal Quando for votada A questão do reajuste Você apoia os servidores Da Câmara Mas em solidariedade Aos servidores Da Prefeitura Municipal Ela fez uma emenda Para que seja suspendido O reajuste dos vereadores E só seja votado Quando tiver A reposição Das perdas inflacionárias Dos servidores Da Prefeitura Municipal É o entendimento Do mandato dela Nós achamos Inclusive Muito bom E vai ser Esse entendimento político Que vai ser manifestado Lá Na Câmara Municipal Amanhã Agora É Uma questão De sensibilidade Nem tanto de pressão Porque de fato Não vai ser votado O vencimento Dos funcionários Da Prefeitura É mais um gesto Solidariedade Com quem está preocupado Com a questão Dos servidores Da Prefeitura A gente está chegando Ao final Uma colocação Que você falasse Dessa frente Na Assembleia Como deputado Que é da desoneração Fiscal do Estado Queria que você explicasse Isso E o que você deixou Muito claro No programa da rádio A dificuldade De ter acesso Sobre o nome Das empresas beneficiárias Exerção De empresas Do Estado Mas não dá Para saber Se tem uma Duas Aqui da região Onde a gente está É Aliás É o que eu deixei Lá na rádio Uma deixa Fica como sugestão Já conversei Com a vereadora Fernanda O pessoal do mandato Deve estar estudando Isso Mas fica para todos Os vereadores Que é uma coisa Que nós precisamos Acompanhar mais No Brasil Sobretudo Quando a Dilma Deu aquela desoneração Para as montadoras Aí o assunto Apareceu forte E eu acho Que é um assunto Que tem que entrar Porque tem desoneração Nas prefeituras E tem desoneração No governo Do Estado de São Paulo Eu não sou contra A desoneração Para o princípio Porque se você Dá incentivos fiscais Para trazer uma empresa Que aquela tecnologia É importante Para o desenvolvimento Da indústria Da cidade Maravilha Se você traz Uma empresa Que vai gerar empregos Também maravilha O problema É que a coisa Ficou sem controle A Assembleia Não analisa As desonerações Que são feitas Por decreto E o governo Não presta conta Porque diz que Em função da guerra fiscal É necessário Se fazer esse giro E qual é o problema Aí? O problema é que Nós estamos falando De um valor gigantesco São 15 bilhões Esse ano aqui De desoneração fiscal 15 bilhões 15 bi 5 vezes O orçamento de Sorocaba Dá para fazer Mais 5 Unicamp O orçamento da Unicamp Só para a pessoa Que está acompanhando Aqui A maior universidade do Brasil Em pesquisa científica 3 bilhões por ano Então E é isso Vamos dizer assim Esse dinheiro Que deixa de entrar No caixa do governo Deda Tem um impacto direto Nos municípios Porque tem a cota parte Do ICMS Dos municípios Você tem também A educação E a saúde Que tem relação direta Com o ICMS Então é um valor grande E o Tribunal de Contas Que acompanha E assessora a Assembleia Nessa questão Montou uma força tarefa Eu estive conversando Com o conselheiro Roque Cittadini Inclusive acompanhando Estive acompanhando A imprensa Nacional Que está preocupada Com esse tema O Alckmin É candidato a presidente Esse é um tema Que possivelmente Vai aparecer na campanha Porque tem o problema Da desoneração nacional Que é quase 200 bi E ele como governador Também promoveu isso No estado de São Paulo Então o Tribunal de Contas Montou uma força tarefa Nós vamos estar lá Quarta-feira Semana que vem Novamente conversando Com a força tarefa Do Tribunal de Contas Porque qual que é a questão Nós queremos saber Quais são as empresas E não para acabar Com a desoneração Mas para saber Qual é o retorno que teve Ah, uma empresa Recebeu a desoneração Há 10 anos atrás Prometeu o meu emprego Gerou? Não gerou Então tem que ser discutido Prometeu trazer Uma nova tecnologia Para o estado de São Paulo Uma área que nós não tínhamos Então vou levantar uma hipótese O Brasil não tem Uma fábrica de transistor Por exemplo Que é o chipzinho lá Que faz o computador Que faz o iPad E tal O celular Então de repente Você dá a desoneração Para trazer uma nova tecnologia Para cá Interessante Então trouxe a tecnologia Que se prometeu Não trouxe Então nós vamos discutir Mas a ideia nossa É se apropriar desses CNPJs Que é a grande questão Hoje no estado de São Paulo E uma questão nacional Que são aí As desonerações Estamos trabalhando nisso Tem uma frente parlamentar Que eu coordeno Com 19 deputados Tá certo Claro que tenha sucesso Que é esse o de interesse De toda a comunidade Para embora O Jean Maschietto Ele diz o seguinte Você falava aí Da decisão Do mandato da vereadora Do PSOL Fernanda Garcia Ele diz o seguinte Você argumentou Defendeu a medida dela Dizendo que foi sensibilidade dela O Jean diz o seguinte Que pode ter sido Sensibilidade Mas que o que ela fez Foi palanque eleitoral Quer dizer Olha Nós somos melhores Do que os outros Porque olha Estou querendo Eu e o pessoal Ficar fora desse aumento Até que tem o da prefeitura Deixa a bomba Ou a bucha Na mão dos outros vereadores Que vão receber o aumento E ela recebe também E aí eu pergunto A sua visão Sobre essa manifestação Do Jean que está assistindo a gente E no seu futuro político Você é candidato a prefeito De Sorocaba Nós vamos ter uma eleição Ano que vem Uma eleição nacional Nós estamos fechando Se a gente vai sair Estadual ou federal Nós vamos seguir discutindo Esse assunto Acho que até janeiro ainda E aí eleição Para a prefeitura Tem até um chão É claro Se eu chegar com saúde lá Tiver Não sei como é que vai estar O país também Mas se tiver as condições Que nós temos hoje Nós disputaríamos a eleição Mas é uma situação Que está longe Ainda agora Nesse momento Nós vamos fazer Aquilo que as urnas Indicaram para a gente Que é fazer a fiscalização Respeitando o cargo O debate político Com muito respeito Não querer também Trabalhar para sabotar o governo Muito pelo contrário No que puder ajudar Como nós estamos fazendo É importante Que a pessoa que está acompanhando Saiba Nós estamos conseguindo Liberar alguns recursos Importantes para a cidade Estamos fazendo Inclusive uma parceria Para resolver o problema do SIC Junto com a prefeitura municipal Estive lá Inclusive conversando com o prefeito Em torno desse tema Nós conseguimos um recurso Com a Secretaria de Esporte Recurso também para Santa Casa Áreas de Lazer Na Zona Norte Então assim A gente tem Feito uma atuação Que é Uma oposição Que entende o seu papel Que é de fiscalizar E cobrar tudo aquilo Que foi colocado Na campanha eleitoral E quando chegar o momento lá Nós vamos tornar público Tranquilo Em relação ao mandato A vereadora Fernanda É um debate político Ela tem uma opinião Vai tornar pública opinião Se tiver mais vereadores Nessa opinião Me parece que o vereador Renan Santos Também tem esse entendimento E talvez outros vereadores Atendem Mas o entendimento dela Se isso vai ter voto Ou não vai ter voto É só na próxima eleição Que nós vamos saber E a população vai julgando isso Mas o dado concreto É que ela tem esse compromisso Com os servidores Existia essa preocupação No mandato dela De como é que os servidores Iam receber essa informação De que reajustou Dos vereadores Não reajustou nada Dos servidores Então ela tomou essa decisão E aí é um julgamento Que é o típico da democracia Que eu acho que as pessoas Vão fazer Os servidores vão fazer E aí dá para tirar Várias interpretações Desse tipo de movimentação Não dá aqui para nós Tentar Saber Mas é claro Que a Fernanda Como vereadora eleita Se preocupa sim Muito inclusive Com as pessoas Que votaram nela Isso Aliás eu acho que Quase todos os vereadores Ela também tem essa preocupação Tá certo Bom Esse foi o dia da questão Desta quarta-feira Dia 6 de dezembro A gente conversou aqui Com o deputado estadual Raul Marcelo Raul obrigado Eu que agradeço Aliás se eu tiver Com uma conduta Que está incomodando As pessoas na cidade Quem quiser criticar O mandato É só entrar em contato Porque a ideia É ir ajustando O nosso posicionamento De acordo com A opinião das pessoas Isso que é a parte bacana Inclusive Por isso que é bom Quem quiser acompanhar A gente nas redes sociais Porque geralmente Os nossos projetos de lei A gente publica lá Então quem quiser fazer sugestão Quem quiser mandar Um projeto de lei Manda lá Porque estreitar Esse relacionamento É muito importante Para a gente errar menos E fazer as coisas Mais de acordo Com o interesse da população Muito obrigado De satisfação Revê-lo E um grande abraço A todos que estão Acompanhando o programa Tchau Até a próxima Tchau 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 Tchau